Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Hoje, quinta-feira, é uma data mais do que especial, o dia em que os professores comemoram a sua data. Comemoram, celebram, será realmente que tem muito o que comemorar? Mas enfim, o fato é que os professores estão vivendo um novo momento, um momento para se reinventar diante do que a pandemia nos trouxe. Os professores, inclusive, têm relatado sobrecarga e ansiedade, algo que atrapalha muito o dia a dia. E é sobre exatamente esse assunto e daqui para frente como será essa nova realidade para os professores. E nós vamos conversar a partir de agora com a nossa querida doutora Solange Guastaferra, nossa psicóloga de plantão. Muito bom dia, prazer em recebê-la, doutora. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem. Então, vamos falar sobre essa nova realidade, né? Desde o início da pandemia, que isso se tornou uma realidade, as aulas online, né? Um desafio realmente para os professores, porque de uma hora para outra, um terço da população do mundo parou e eles tiveram que imediatamente se reinventar, né? Em alguns momentos, assim, um mês, dois meses, se programar para dar essas aulas online, o que é muito diferente da presencial, certamente. É verdade. Então, assim, muitos deles estão enfrentando uma tripla jornada, porque além de dar as aulas, preparar as aulas, dar as aulas, tem também seus próprios filhos em casa, né? O marido, né? Que estão sem aulas, né? Que estão sem aulas também, né? Muitas vezes, presenciais, né? Exatamente. Então, foi feita uma pesquisa que está havendo muita ansiedade, depressão, muitos professores estão se afastando, né? Então, assim, o que a gente precisa orientar é que esse ano é um ano atípico, né? É um ano diferente para todos nós. Então, assim, mais do que cumprir o cronograma da escola, eu acho que a gente tem que se atentar de manter a rotina do ensinar e do saber, para a criança não perder essa rotina, mas cumprir um cronograma, cumprir um conteúdo, é, acho que assim, é um pouco exigente para os professores e para as crianças, que também não estavam acostumadas com isso. É, e sobretudo, né, professora, essa incerteza do que a gente vai encontrar daqui para frente, né? Já estamos no final do ano. Nós temos aí há dois meses do ano, final do ano de 2020, 2021 já batendo em nossa porta, a gente não sabe como é que isso vai se comportar daqui para frente. Ou seja, essa perspectiva que nós estamos sendo obrigados a conviver, e se adaptar, pode ser que isso continue por muito mais tempo lá na frente, né? E é preciso começar a trabalhar internamente isso, né? Não só a busca da qualificação profissional, não só melhorar também o corpo, colocar o corpo para se movimentar, mas sobretudo aqui, ó, aqui na cabeça, né? É porque assim, né, os professores, eles tinham dois recursos, né? O seu próprio corpo e a sua voz. Hoje eles têm que enfrentar os recursos da internet, da tecnologia, do computador, do celular, né? Fora, assim, que eles estavam acostumados a... Todos estavam acostumados a falar para o público que estava ali para eles, né? E falar para uma câmera é muito diferente, certamente. E a gente nota, assim, hoje eu até escutei no rádio, o professor está usando um artimanha, né? Você ganha meio ponto se você abrir a câmera, porque eles estão fechando a câmera. Então fica mais difícil ainda para o professor encarar essa nova rotina dele, porque ele estava acostumado a ver as carinhas com saudades das crianças, né? Certamente, as crianças também com saudade, né? Dos professores. Então, precisa todo um contexto diferente. E tem um detalhe, né? Tudo isso veio, mais uma vez, ratificar a importância desse profissional, que, lamentavelmente, ainda não é uma profissão valorizada como tem que ser, né? Infelizmente, né? Que a profissão mais digna, linda, né? Eu acho que... O que seria de nós, né? Se não tivéssemos os nossos professores, né? Os nossos primeiros professores. Eu já não me esqueço da minha primeira professora. Eu acho que foi tão marcante isso, né? Então, eu acho que é tão marcante para as crianças. Então, assim, a socialização também das crianças. É a escola que vai fazer esse papel, né? E o professor vai contribuir para isso. Então, o desafio daqui para frente, então, será manter a saúde mental em dia. Isso. O que a gente orienta os professores, né? Então, assim, os intervalos das aulas têm que estar relaxando, têm que fazer uma outra coisa, né? Porque, assim, eles estavam acostumados à aula em pé. Hoje, né? Fica sentado na frente do computador, dá uma voltinha, né? Procura fazer um intervalinho entre as aulas, né? Procurar fazer, assim, atividade física. Isso é muito importante, né? Eu sei que às vezes é difícil, mas isso vai ajudar muito na ansiedade, na depressão. Agora, doutora Solange, quando é que o professor, o profissional de educação, ele possa detectar que esteja precisando de uma ajuda profissional? Dizer, olha, que aquilo ali já está atrapalhando o seu rendimento enquanto profissional. A partir de que momento, né? Buscar essa ajuda para exatamente dirimir todos esses problemas? Então, a gente fala que quando a pessoa não está se aguentando, e nem quem está convivendo com ela também não está aguentando, né? Porque a ansiedade, depressão, mexe com a família toda, de uma certa forma, e também mexe com você. Se isso está causando na sua família, ou então está causando, assim, prejuízo para você, você está com dificuldade de acordar, não quer mais ir lá na frente do computador. Sem estímulo nenhum. Sem estímulo. Então, é hora de procurar ajuda, né? É hora de procurar ajuda de um profissional, para que a gente possa orientar, para que a gente possa desmistificar essa questão da ansiedade, né? Fazer com que a gente tenha recursos, a gente tenha técnicas, onde a pessoa vai se centrar mais no presente, porque o ansioso é sempre muito preocupado com o futuro, né? Então, assim, centrar mais no presente, centrar no aqui ou agora. E tem em mente, assim, os papais também precisam contribuir, tem em mente que é muito importante que as crianças mantenham esse vínculo de escola. É importante, mas sem a cobrança, né? Só citou num ponto importante, porque existe um péssimo hábito aqui no país, principalmente de alguns pais, de jogar a responsabilidade da educação nas costas tão somente do professor. E não é assim, essa é uma responsabilidade compartilhada. Quem educa é a família. É diferente a educação doméstica e educação cultural. É. Muito diferente, né? E agora, com os alunos, sem irem para as aulas presenciais, os pais, muitas vezes, também em casa. Imagine, ninguém já está se aguentando mais. Em seis meses, sete meses, está todo mundo lá se engalfinhando, muitas vezes, né? Não aguenta nem olhar para a cara. Tem gente realmente nessa situação. É, é o que eu falo. Se já era uma família desfuncional, a tendência é piorar. Se era uma família funcional, a tendência é se agregar, é se contribuir para essas tarefas domésticas, que isso seja mais produtivo e saudável. Agora, se era já uma família com dificuldades, aí certamente piorou, né? Então, tudo bem que agora muitas profissões já voltaram, muitas profissões já estão, né, voltando, mas os professores não voltaram, né? Então, as crianças ainda estão em casa. E isso precisa ser realmente, os pais precisam ajudar, porque os professores, na verdade, acabam, eles estão dando aula para os alunos, para os pais e para os coordenadores, né? É verdade. Então, assim, é uma carga bem pesada, né? Tripla. É, porque os pais têm que acompanhar. E, às vezes, o professor está dando aula até para os pais, para que eles também consigam ajudar crianças menores. E olha, sem dúvida, e olha, é importante, só para a gente finalizar esse papo, não é demérito nenhum, minha gente, procurar ajuda profissional, esse reconhecimento é importante e que você possa buscar esse auxílio e, de repente, começar a ter novo oxigênio daqui para frente e se reinventar cada vez mais com a cabeça arejada, em paz e comprometida com a sua profissão, que é tão bonita e que precisa ser, de fato, respeitada cada vez mais. Minha querida doutora Solange Guastaferro, prazer, inestimável ter a sua contribuição toda quinta-feira, e a sua elegância de sempre, tá? Bem-vinda sempre. Obrigado, viu? Gratidão. Eu quero parabenizar todos os professores, né? Todos, sem exceção, né? Que é a profissão mais linda, mais digna que tem e que deveria ser mais reconhecida, certamente. É verdade. Gratidão. Gratidão eterna. Obrigado, doutora Solange Guastaferro. Doutora Solange é blogueirinha, rapaz. Ela está lá nas redes sociais ali, ó. Está muito bem, doutora Solange. Está antenada, digital. Grande abraço para a senhora, tá bom? Então...